Você se machucou? Vai, Rodil. Tem uma outra que é assim, ô Larissa, você não tá cansada, não? Ela vai falar, por quê? Porque você não parou de enrolar na minha cabeça o dia inteiro. Uou! Imagina! Eu sou do Ibama, viu, Larissa? Eu posso contestar o que ele tá falando aí. Posso afirmar. Gostaram dessa chatinha? Isso daí vocês podem lançar pra namorada do seis, pra esposa do seis, viu? Isso daí é novidade, sabe? Larissa, linda, vamos parar de brincar de esconde-esconde. Vamos direto pro pega-pega. Vem, Larissa. Uuu! Gata, você não é o Google, mas tem tudo que eu procuro em uma mulher. Gata, eu não sou o J-Quest, mas tô fácil, extremamente fácil pra você. Gata, não sou o Botijão, mas vem que eu tô cheio de gato. Credo! Eu estou aqui, tô! Ah, Larissa! Manda no... Chega! Tá tirando, não posso nem preparar a janta. Tô dando um monte de cantada aí na mulherada. O que aconteceu? O que aconteceu com o pessoal que tá falando aí? Ah, os caras tão brandados. Falei que você tava provavelmente cagando ou sentado, bichando ou sentado. Sei lá. Falei que você não começou forte e... Era o jogo lá de flash, tá? Eu também fiz merda. Eu também comecei tarde, ligado? Daí eu não vi que o jogo tinha começado. Tava falando com a galera aí. Você também tá... Eu também tava falando com o Willis e o jogo já tava rolando faz meia hora. Falei, caralho! Tirou o Ignite aí também, né? Ou não? Você deu o Ignite ou não? Onde ele? Mas ele usou o Ignite e flecha. Viu que o flechou, hein? Viu que o flechou e errou tudo. Pronto. Ainda bem que ele... Nossa, ainda bem que ele não vai me invadir. Ainda bem que ele não vai me invadir. Mano, era a vida do cara lá no top. Será que eu mato? Claro, né? Ainda eu tô. Cara, mas eu odiava quando eu gemia assim, mano, no meio da noite. Nós tava dormindo. Aí nós ia dormir. Do nada eu pegava... Tava mó... Mó quieto, tá ligado? Em casa. Do nada eu pegava e fazia assim, ó. Ai! Ah, voltei pro jogo. Fiquei 3 minutos off e tô mesmo leve que o MyFarm que o Vigo. Eu não sei o que esses caras fazem aí. Já vai já que chute. Falou que chute. Podre! Você viu a importância de upar a magia no CTRL-R, chá? Tava maravilhosinho que eu esperei os Minions morrer. Tupei no CTRL-R, apertei R e matei o cara. Aí tá a importância de você upar no CTRL-R, CTRL-E, CTRL-W, CTRL-Q. Tem muitos aí que upa clicando. Provavelmente, foda de costume. Isso aí ajuda muito você upar no CTRL, sabe? Eu vou fazer isso no meu e-book e em breve eu vou lançar. Segurar, meu amigo, de lá pra mulher não pegar nem uma barricada. Você vai fazer essa merda aí da alfa. Chegou, mano? Pegou? Pegou. Tô bem, tu? Fechou, velho. Tá fácil pra ser. Nem pensa nisso. Puxa a mid. Obrigado. Deus te abençoe. Cuidado, o rato tá minha, tá? Tudo mais tudo. Eu não tenho nem flash nem nada. Pode sair, pode sair. Já tá feito aqui, velho. Morreu, o rato, você vai entregar mó dinheirão pra eles. Eu não matei nada? Ué, é você que não pode. Quando o Rodil matava os caras, ele falava, faleceu. Surpresa. Mas é só quando tá fazendo a build cemitério. Não, não, não. Agora tá comendo. O Viego tá furo. Cara, ele deve tá muito tiltado, velho. Onde o Viego vai e o Rodil tá atrás, velho. Eu já vi você criar lá, não falei? Ah, eu vou dar TP aí atrás desse Viego. Ah, não deu nem pra ajudar, velho. Que desgraça. Aprender mesmo. Aprender mesmo, você vai... Nossa. O cara arrebentou os caras no meio. Ele vazou ainda. Aprender mesmo, você vai aprender a hora que você começar a trabalhar. Aí você vai aprender mesmo. Na prática. A verdade é só pra ter o diploma, né? Tem um... Tem um... Um mecânico onde eu trabalhava, na Topé. Que era o único que sabia fazer uma máquina funcionar. Trabalhava 32 anos já na empresa. Nunca teve um diploma. Nunca teve um diploma, viu? Ganha. É o mecânico que mais ganha na empresa. Tá, então. E aí, velho. 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 Trocar barão pro dragão é sempre mau negócio? Não, é o terceiro deles. Pra que eu vou ficar querendo disputar dragão com eles? Quando que eu posso pegar barão e ganhar dinheiro e voltar pro jogo? É matemática, né, pai? É, não é difícil. É matemática. É matemática. O que é isso? E aí o da FF gente terminei de jantar tô falando sério e na verdade cp foi troca só que eu pediu E aí e traz de mim aqui eu tô sem mano devia ter dado eu falei que acabou o jogo que eu quero ganhar eu vou ganhar aí vai tomar no velho não tem quem me impeça dessas bucetas velho olha um hit na Nami pau no cu dela fica essa Biscate não é meu Deus velho o rato velho que nem um batata Ah tinha a vex usando o ult aqui vex você é bobo cara que que o renex vou se matar ali Mata Acabou o jogo perdi o jogo não foi você que perdeu não velho você fez o certo você pegou ele não eu trolei ali eu queria pegar os cara ali velho eles vão fazer é a base é a base eles vão parar para o barão doido a fé que se me mandou a última e me matou eu vou ficar no jogo agora sério você tá comendo ainda desgraçado filha da p*** eu tô tô com fome vou te dar uma salsicha de 30 centímetros eu quero ver você engole tudo eu quero toscana e aí o e dop da temperar no bot show para mano para poder fazer alguma coisa E aí E aí pegou eles vão puxar tudo agora é muito tempo vai botar box aí tá atrás de você o rato Cuidado vai dar tp lá no bd é a esperança rodil é a esperança vai a bar vai a bar os caras dando bem no desespero vai a vene quitou velho a vene ficou parada a rodila podia parar velho você não é uma estrada com buraco mas é um pedaço de mau caminho Bruna você não é tampinha de caneta mas me dá vontade de morrer Bruna você é mais quente que a fonte do meu PC olha que ele é que a md me chama de cia depois abuso e uso